Passa a acreditar que é o que a gente estava falando, o trabalho, nada resiste ao trabalho E o bem, mano, ele volta, não tem como O Rodrigo, tipo, eu sou o Rodrigo há muitos anos, mas o Rodrigo assim, com a mentalidade que ele está hoje Ele sempre teve cabeça boa, mas esse lance de não, pô, porque ele sentiu Ele viu que você era um cara que tinha um papo diferenciado Com um cara que tem uma melodia diferenciada, juntar com a melodia que ele tem Ele conseguiu juntar o melhor de todo mundo para construir o que vocês estão construindo hoje Isso são poucos que conseguem entender Aí vem o respeito um pelo outro também, porque assim, muita gente acha Que o nosso segredo, né? Qual o segredo dos caras? Muita gente pergunta para a gente Acho que o segredo é só compor Não, a gente é uma empresa de verdade A gente faz assim, a gente está compondo Acabou a música aqui agora A gente grava de qualquer jeito no celular para ir para a próxima, para render o dia No outro dia, o Eliseu faz as bases, eu já gravo voz e já estão distribuindo Então assim, não é um negócio só compor Os caras têm um sistema na casa deles Não é só compor Então assim, aí tem lá Aqui a gente não tem ego Graças a Deus não tem ego Tem artista que fala com o Cleitinho Tem artista que fala comigo Tem artista que fala com o Eliseu Tem artista que fala com o Lucas E produtores, assim vai E assim, por exemplo Se o Cleitinho conversou com o Mumuzinho E o Mumuzinho amanhã me chamar para falar da mesma música que ele já estava conversando com o Cleitinho Eu já vou chamar o Cleitinho e falar Cleitinho, porque eu não sei O que ele conversou Exatamente Aí eu já não faço isso E a gente não faz isso um com o outro Entendeu? Porque a gente vai se respeitando Então assim, contato hoje a gente tem Graças a Deus todo mundo Porque existe aquela coisa O cara fala Ah, eu conheço todo mundo Você pode conhecer todo mundo Agora todo mundo te conhece Já está por aí Entendeu? Então assim Hoje as pessoas podem olhar e falar assim Pô Agora não Agora não Nós estamos muitos anos Muitos anos trabalhando Para as coisas começarem a dar certo Estou começando a dar certo A gente está bem no comecinho E aí a gratidão é tudo Porque a gente Eu acredito que muita gente acha Que já me perguntaram isso Ah, o que é para você gravar com fulano agora? É normal, né? Já gravou com roupa nova, por exemplo Não, meu amigo A gente comemora A gente se abraça Eu acho importante A gente faz uma música Quando a gente acha Que pô Aquele negócio que emociona A gente se abraça Agradece a Deus Então assim Ninguém sabe disso Isso não é só compor Não é só compor Tem os bastidores Exatamente E você vê que a história A receita Ela é a mesma para todo mundo Porque quando eu comecei Para tentar também Um lugar de destaque Pô Junto com o prateado Délcio Picolé Carica Que na época Os caras Eram os caras Que estavam ali Nas mais pedidas E entre os Compositores mais assim Almejado Em ter música Dos caras Em tudo que era Resumindo Você entrou na selva Onde só tinha leão Pô Só tinha leão E com uma garrunchinha E ainda falhando Pé 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 E tal E o que eu vou fazer Era a mesma coisa Eu fazia uma música Com o Nico No dia A gente sentava Fazia Era quatro Pô Vamos juntar um dinheirinho Ia pro Curumim Eu tocava tudo Fazia as biazinhas Direitinho Fazia uma capinha legal E mandava pros artistas Não tem Não tem mistério É os caras Que complicam tudo Essa molecada Que quer chegar Atropelando tudo O mistério É você ter uma música Boa E essa música Ficar só com você Aí vai gerar mistério Porque Quem não é visto Não é lembrado Não é isso Então as pessoas Têm que ver E pra chegar Nessas músicas boas De vocês Quantas músicas Vocês já não fizeram Meu Deus Quantos rascunhos Já não foram jogados fora Meu Deus Eu fiquei muitos anos Dentro do meu quarto Com vergonha de mostrar Pelo fato De essa deficiência De não tocar harmonia Como já foi falado aqui O próprio Chiquinho do Santos Falou Que bom né Cleiton Mas a gente fala Com muito respeito Eu sei disso Eles me tratam De uma maneira E eu vou E eu vou falar Uma coisa com eles Eu falo É melhor você não aprender A tocar Tá bom A gente não incentiva O Cleiton A aprender a tocar Então vai mudar tudo Vai um caminho Vai pra outro lado Às vezes assim Eu nem entendo Porque assim Eles me tratam De uma maneira Muito respeitosa E graças a Deus Eu participo De todo o processo De letra e melodia Não sou Não é por fato De eu não tocar Que eu não faço melodia Eu participo da letra E da melodia O Cleiton canta Ele acha que não Mas ele canta Eu canto Sabe o que eu falo Que ele canta Sabe o que eu falo Que ele canta Porque é o seguinte Eu nunca tinha falado isso O Pé sabe O que eu estou falando Cantar Cantar Você cantar uma música Simples Cantar uma coisa Você cantar uma música Que nem ele Compõe Às vezes ele tem uns Começos lá Tem isso aqui Totalmente uma melodia Torta Pô o cara Sem tocar harmonia Nenhuma E não ser cantor Então assim Canta Canta É o que ele não tem Na cabeça dele Que ele é cantor Eu acho que o Thier Também não tinha isso E você vê como Que são as coisas Então assim O Cleiton tem um lance Dele Que eu acho Que se o Cleiton Amanhã quiser gravar Um disco aí Rola Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Prefora o contrato Ali, Dario Cuidado Cuidado O Cleiton Ele me manda Uma melodia Aqui assim É desse jeito Sem nada Aí eu pego Gravo uma harmonia Duas, três, quatro Harmonias diferentes Na mesma melodia E mando pra ele Ver qual é Eu não sei Olha que sacada Eu não sei o que está Passando na cabeça É isso aí Aí ele fala Puta, é isso aí Aí ele pega e indica Qual que é Qual que é Legal Você respeita A criação dele Isso eu preciso Deixar aqui claro Que é desde sempre O Eliseu Foi um dos primeiros Caras que falou assim Eu vou entender Esse negão aí Custe o que custar Eu lembro como se fosse Hoje O Nego Branco Fechando o repertório dele Daquele disco Que ele gravou Solo com Um prateado E eu já tinha Músicas lá Mas eu tinha Uma música Fala Mano Essa Ou é o Nego Branco Ou vai ser Ninguém Aí eu estou lá Lavando uma louça Lá fazendo Veio o refrão Daí eu mandei pro Eliseu Eu lembro que eu fui Muito, muito ousado Eu falei Eliseu Eu estou te mandando Não muda nada Da melodia Lembra disso? Porque eu tenho certeza Que é isso Ele falou Tá bom Eu vou seguir Personalidade Ele gravou Voz e violão Eu mandei pro Prateado O Prateado falou Tá dentro Na madrugada Que eles iam gravar No dia seguinte O Nego não sabia A letra da música Não sabia a letra Dentro do escuro Nesse disco Eu entrei Desse jeito também Os 49 Foi até chegar o sol Até chegar o sol Então E aí eu falo Que o compositor Às vezes está começando Tá na cara Pô, eu mandei música Pro Belo Aí o Belo não gravou A música não é tão boa Não Essa música que o Nego gravou E foi um sucesso Eu fiz pro Belo Prateado falou pra mim Preciso de uma música Pro Belo Fiz e mandei Não deu Não, não Não rolou no Belo Eu era reunião De amigos ainda Mostrei pro Nego O Nego ficava ouvindo No celular Ouvi umas 30 vezes Sem mentira nenhuma E ele falava Meu, eu tô apaixonado Com essa música Ele queria gravar Na reunião Daí não rolou Passou um ano A gente no Nos ensaios do Turma Lá no Cabral Lembra? Lembra? O Nego falava pra mim Pô, Rodrigo Uma música sua Eu falava Não lembro Ele só o maior Eu lembrava tudo No dia que ele ia viajar A gente tava ensaiando Ele ia viajar Pra gravar o disco Naquela madrugada Ele falou Rodrigo A música não é só Agora eu lembrei É em mim Aí eu falei Eu sei qual que é Aí cantei Ele falou É essa mesmo Aí eu mandei pra ele Mandei prateado Prateado já respondeu na hora Tá dentro E o prateado Era o mesmo produtor Do Belo Mas gravou no Nego Não rolou lá Porque não tinha a ver Então assim Às vezes o cara pensa Essa música Não é isso que eu penso Porque fulano não gostou Não Ele não gosta Mas outro vai gostar Essa resistência Esse desânimo De você tomar uma pedrada E falar Pô, não é pra mim Isso aí Pra quem quer compor Não rola Se o cara já Não tiver estrutura Pra aguentar É igual a peneira No futebol Ou o cara vai Sai de uma E entra em outra E vai, vai, vai Ou não vai acontecer Não tem jeito E outra coisa É acreditar Porque o que que acontece Isso eu já conversei Muitas vezes com eles Porque a gente tem isso A gente não Desacredita de nenhuma música Quando a gente fala assim Por exemplo Ah, pô, nós sentimos uma música Isso aqui Pô, vai entrar É até engraçado A gente Eu falo isso aí direto A gente acabou de fazer Uma música Um exemplo Vou falar qualquer coisa Ah, vamos fazer uma música Eu posso mumuzir Aí fizemos uma música Acabou Já posso mudar o meu Instagram Lá Mumuzir As músicas gravadas Então assim Isso é um negócio De confiança Acredita Confia no trabalho Isso é importante A gente se fala O dia inteiro Ah, fulano me chamou Ah, o Dilcinho me chamou Então não sei o que Eu quero música Já no grupo O que que vocês acham Acabou de me chamar Printo, mando A mesma coisa Aqui acontece O que que nós vamos mandar A gente se chama É uma empresa realmente É o tempo todo É o tempo todo E a gente acredita Por exemplo Quando você gravou Azul Sem Fim Lá no Inclusive Que música maravilhosa Ele não me chamou Nesse dia não Esse dia esqueceu De nós Esqueceu meu número Eu conheci eu acho Que o Eliseu Nessa música Não foi, Eliseu Porque você Eu tava dirigindo Você me ligou Você tá fazendo o que Eu tô dirigindo Ele falou Então para o carro Aí Cara, eu não lembro disso Foi na época Do rádio Da Nextel Você entrou aqui Na Exaltação Aí você falou Meu Aí eu falei Você tá brincando Que música que é Eu não lembro Um pedaço da música Peraí que eu vou procurar aqui E eu dentro do carro Desesperado Quem levou Acho que quem levou Foi o Pericão Que levou a música Eu não lembro Porque eu levei Eu levei um CD Num pagode de Duas Altas Que tinha no centro de São Paulo E eu entreguei o CD Se eu não me engano Eu entreguei para o Theo Para o Theo É Tinha 30 músicas no CD Hoje em dia Eu nem faço mais isso Nem Mandar 30 músicas Nem tem mais Tem hora que eu recebo Eu falo Meu Deus Que dia que eu vou ouvir Tudo isso aqui Aí foi desse jeito Aí você que me ligou Para falar Você não sabia Qual a música que é Eu falei Eu sei que a música é sua Eu falei Meu Deus Você que tá louco Porque a música Quando entrou Chamou muita atenção Logo de indicar Mas agora sim Você vê a força De uma música A força de uma música Se eu tiver errado Você me corrija Essa música não foi Trabalhada Trabalhada E é um sucesso E até hoje A gente lembra Da música Hoje vai lembrar Outra Toda vez que o Pernick Não conta essa música Ele fala Eu adoro essa música Mas não tem como Não gostar dessa música A música é linda demais Não só essa Como outra que ele gravou Já com o Pernick solo É, trajetória Que eu não sabia Porque sabendo hoje Que era tua Música maravilhosa Léozinho e Dudão também Meus parceiros É, também Meus parceiros Meus parceiros Então é isso aí